Música Decidi abrir uma pizzaria, e agora? Nós falamos nos vídeos anteriores de vários passos que você tem que fazer para conseguir abrir uma pizzaria. Nós falamos do público-alvo, que é importante você pesquisar o público, pesquisar a região para saber se a tua ideia vai valer ali naquele bairro, naquela cidade. Nós falamos para pesquisar concorrência, para ter parâmetro, para entender o mercado, para entender o que o público está consumindo naquela região. Nós falamos também sobre a divulgação, que é importante você fazer uma divulgação pré-abertura e pós-abertura, continuar essa divulgação no tete-a-tete, no bairro e também nas redes sociais. Depois nós falamos da montagem de cozinha e a equipe, que é muito importante, isso eu acho que é o mais importante de tudo para começar a trabalhar, é você ter uma boa cozinha bem estruturada e uma boa equipe para te ajudar. Nós falamos também dos equipamentos básicos, sem certos equipamentos fica difícil você começar ou fica um pouco mais intenso a dedicação, o equipamento te ajuda a trabalhar com maior facilidade. Falamos do forno, da macera, dos fornecedores, que também é importante você fidelizar, além do cliente, você fidelizar fornecedores, ter fornecedores de matéria-prima de qualidade, com propósito, que tenham uma conexão com a tua vontade, com o trabalho que você vai fazer, para que você se divirta trabalhando, inclusive. E falamos como montar um cardápio bacana, enxuto, que atenda ao cliente, que tenha conexão com a comunidade, que você consiga ali, inclusive, estar junto na cultura local do restaurante ou da pizzaria que você vai abrir. Mas é muito importante, e eu sempre falo isso, meu trabalho é baseado nisso, você precisa ter um propósito no teu negócio. Não pense em abrir um negócio, que seja ele pizzaria ou qualquer outro negócio, só por causa do dinheiro. Porque se não der dinheiro, você vai desistir no primeiro momento. E o segredo do sucesso de todo empreendedor é a perseverança, a persistência. E a perseverança, a persistência, ela vai vindo do propósito, ela vai vindo da vontade de vencer, da vontade de crescer, da vontade de conseguir passar uma mensagem. Porque por trás de tudo aquilo que a gente faz, a gente está tentando passar uma mensagem. E a gente se alimenta de tudo aquilo, das relações que a gente tem. Quando eu falo da pizza como alimento, eu falo sempre também que a gente se alimenta do bate-papo que a gente teve com o fornecedor, com o cliente, a gente se alimenta de um almoço com a avó no final de semana que te dá uma ideia para colocar um produto novo na pizzaria, a gente se alimenta das relações, a gente se alimenta da nossa vontade de acordar de manhã e poder ir para a pizzaria empolgado porque você quer criar um produto novo. Então pensa muito no propósito, pensa bastante, isso é importantíssimo, porque é o propósito que vai te dar gás para acordar dia após dia, mês após mês, ano após ano, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a dificuldades que todo mundo passa, principalmente no começo do negócio que é mais complexo. Então define bem o teu propósito, faz a pesquisa direitinho, cria uma boa equipe, traz para junto pessoas bacanas que estão engajadas no teu propósito e na tua vontade para que você consiga crescer e ser feliz dia a dia, mesmo depois de 20 anos de negócio. Se você tiver um propósito, se você tiver um porquê de estar ali, você vai crescer, vai conseguir, vai prosperar, vai ser feliz e vai ajudar toda a comunidade, todo o seu entorno aí, vai trazer vida para o seu local de trabalho e para o seu próprio trabalho vai ter uma vida própria. E isso vai acabar com que você cresça de uma forma natural. Tá bom? Muito obrigado. Se quiser seguir nas redes sociais, dá uma olhada no e-book também, que fica mais fácil para você conseguir acompanhar esses vídeos que a gente gravou. Um agradecimento especial à Formuflex pela possibilidade. Gratidão a todos. Valeu!